...a falta na barreira, mas a bola encontrou o pé esquerdo de Vampeta. Marcelinho, ele prendeu, agora sim, pro Vampeta, grande lance, bateu! Gol! Vampeta entra driblando e faz o terceiro do Corinthians, 3 a 1. Vou te contar, hein? Renato chegou na cara do gol! Gol! Boa tabela, chegou Silvinho, agora pintou! Gol! O ano só acontece neste chute de fora da área de Vampeta. O time do timão saiu de um passe de Diney, que Vampeta aproveitou, 2 a 1. Mas cadê o Vampeta? Clareou, olho no lance! Deixou o Vampeta na cara do gol, o volante corintiano tirou o goleiro e marcou. De longe, a bola batida! Gol! Profundo, a marcação em cima dele, o Edson consegue se livrar, rolou bem pro Vampeta, bateu! Bate pra dentro, vai sobrar pro Vampeta, chegou e bateu! Boa brilhar, o empate chegou no chute de Vampeta. Vampeta que matou o goleiro Tavarelli, que ficou olhando a bola entrar. Corinthians... Trabalho do Corinthians lá pelo outro lado, Vampeta arrisca, pé direito, partiu a bomba! Pacaembu, cruzamento de Gil, a defesa tira, mas Vampeta pega o rebote e não perdoa. No Anacleto Campanella, Gil passa para Vampeta, na corrida, marcar o único...